E aí galera, beleza? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, galera. Eu já trouxe como título aí, nunca tive medo de trabalhar. Galera, é o seguinte, hoje se inicia mais uma nova etapa na minha vida. Ao longo desses anos que eu venho trabalhando nesse tipo de serviço que eu estou hoje, que é no Telecom, eu fui aumentando muito de quilo, fui engordando muito. Vou entrar na academia, já me inscrevi, já. Vou treinar pesado e perder esses 15 quilos aí que eu ganhei. E hoje, galera, eu quero que vocês acompanhem o meu dia de serviço. Eu já liguei aqui para o cliente aqui, o cliente já falou para mim que o caminhão passou e arrancou o cabo. E a gente vai fazer essa troca, eu vou mostrar para vocês um pouco do meu dia de serviço. Então já se inscreve, deixa o like aí e vem comigo, viu? Galera, já cheguei aqui, já vi o drop caído aqui. Arrancou tudo aqui, ó. Agora eu vou ter que bater esse drop aqui e ver onde ele está para me puxar novamente. Quando eu começar a fazer a troca aqui, eu já volto com vocês. Eu já posicionei aqui a escada aqui, ó. Agora eu vou bater o drop. Vamos achar aqui onde é que está rompido para estar fazendo a troca. Já também coloquei o IPI aqui, já estou com o capacete, cinto de segurança. Agora vamos achar aqui o cabo rompido. E é isso aí. Eu já achei aqui o cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, já achei ele. Agora eu vou me efetuar a troca. Aqui, ó. Cinto de segurança preso aqui, tem que trabalhar com segurança, né? Então vamos efetuar a troca dele aqui, ó. Trocar tudo. Aqui é um CTOP aqui, onde ele vai conectar da fibra ótica. E é isso aí. Já derrubei o cabo aqui. Agora a gente vai puxar um novo. Já vi que ele está ali pendurado, ó. Aquele cabo ali. Vamos trocar ele. Galera, recentemente eu queria contar um caso aqui para vocês. Um colega nosso foi subir na escada aqui, ó. Sem capacete, sem ciclo. E galera, olha a altura que é isso aqui. Deixa eu pegar aqui mais um ângulo aqui, ó. Olha só a altura aqui, ó. Pensa. Ele subiu nessa altura aqui, ó. Sem cinto, sem capacete. Caiu para trás, meteu a cabeça no chão. E deu um inchaço na cabeça dele, galera. O que aconteceu? O médico esperou desinchar a cabeça dele e não conseguiu. Nossa amiga acabou falecendo. Então, aqui, ó. Cinto e capacete. Nossa segurança. Agora vamos trocar o cabo. Eu já falei demais. Pronto, galera. Agora eu vou montar o conector óptico aqui no drop. E vamos puxar novo. Galera, então como eu tinha falado para vocês, o nosso colega aí que acabou falecendo. O cara tinha 27 anos de idade e com o futuro todo pela frente. Por causa de um cinto de segurança, por causa de um capacete, aconteceu esse desastre aí. E o cara foi embora, partiu. Felizmente aí, só minhas lamentações aí, né? É triste, mas fazer o que? A gente nunca sabe do dia da manhã, né? Estamos vivos hoje, não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Mas temos que nos prevenir, usar o cinto. Você que trabalha nessa área de telecom. Usar o cinto e o capacete são equipamentos de IPI aí para nos proteger, né? E é isso aí. Vou fazer o conector aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês ele feito aqui. Conectou já montadinho aqui, ó. O padrão. Agora a gente vai puxar o drop. Chegou a parte mais difícil agora, né? Vou puxar o cabo. É isso aí. Vamos agilizar aqui. Já está demorando demais. Já cheguei aqui no PTR do cliente, ó. Agora vamos fazer a interna. Está quase finalizando. Já puxei de lá de baixo, ó. Vim. Fiz a travessia. E é aqui. Vamos fazer a interna para nós finalizar agora. Tudo prontinho aqui agora, ó. Cabo finalizado. Tudo trocado. Tudo ok. Agora vamos almoçar. Bom, galera. Já finalizei o meu almoço aqui. Já cheguei também aqui no próximo cliente. Agora vou dar aquela escovada nos dentes, né? Vou dar a escovada nos dentes. E é assim o meu dia de trabalho, galera. Esse foi um serviço mais complicado de fazer. Quando tem esse tipo de problema. Provavelmente agora eu só volto com vocês na hora que for para a academia. Vou gravar lá para vocês também. O primeiro treino. E é isso aí. Acompanha. Daqui a pouco eu volto aí. O dia finalizado aqui já hoje. E vamos treinar agora. Vamos que vamos. Acompanha aí. Mó chuva aqui em São Paulo hoje. Mas vamos começar o primeiro dia de treino aqui. Vamos ver como é que vai ser. Bora. Partiu. Mó trânsito, galera. Devido a chuva aqui de São Paulo. Não pode chover, mano. Choveu para tudo, velho. Sério, louco. Mas já estamos chegando aqui próximo da academia. Quando chegar lá eu volto aqui com vocês, hein. Vamos fazer um treinão hoje de peito. Treinar peito hoje. Vamos que vamos com tudo para cima. O foco é perder 15 quilos, galera. Acabei de chegar aqui, ó. Smart Fit. Com a sacolinha aqui na mão. Vamos atravessar. Vamos que vamos. Galera. Não consegui gravar para vocês o treino. Fiquei com vergonha. Mas já corri aqui, ó. 3km e pouco. Em 34 minutos. Estou suado igual o corpo. Vamos que vamos. Isso aí. Primeiro dia de treino já foi. Não consegui gravar lá na academia porque eu fiquei com vergonha demais, meu. Então, meu. Espero perder a timidez aí. Logo mais. Estou começando agora aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo simples, né. Então já se inscreve. Deixa o like. E acompanha os próximos capítulos. E é nóis demais, viu.